Mas que é pra vocês aqui Porque eu também curto, tá ligado Desculpa, não tô falando tão alto Porque eu tô cansado Porque pra quem não sabe Hoje é meu aniversário Aí, eu estou bem cansado, né Porque eu fiz bastante coisa Vai lá, vai que é um descorte Aqui, rapaziada Entrar no Discord Estamos com 50 e poucos membros, galera Vamos jogar aqui no HypeMC.com, né, galera Por enquanto, né Como já bateu nos playeras a mais, né Bora lá Quando eu entrar aqui Vou entrar na Cowlives Esse aqui é meu survival Aqui, que é quando eu vejo alguns meus amigos Eu sou isso, né Porque terminou a noite E eu tomo aqui no famoso Hype, né Olha, chega um Um lugar cheio Tá tendo vento Top Famoso Bito E aí Entra aí na live, mano Eu tô na live, pô Tá Vou te pensar Entra no que? Mano, como eu não tô sem PC Eu vou Aí, se alguém comentar alguma coisa Eu te falo o que é Enquanto você vai rolar Eu tô de olho aqui na live Agora a Monika, deixa o like Vátex 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 Pior que eu tô com medo aqui Porque a live, ela tem um belezinho Aí eu tenho medo de, tipo, ficar Dando eco Não, tranquilo Vou Basta um pouco aqui Se der, pode divulgar No Hype, irmã Se der, pode divulgar No Hype MC, tá ligado Vou mandar aqui no meu clã Do 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 meu clã Rubito. Oi. Tá curtindo a musiquinha, mano? Não tô escutando não, mano, porque eu tô aqui compartilhando a live aqui. Ah, tá. Tu não tá escutando a musiquinha da live, não? No momento não, porque eu tô aqui no Discord. Entendi. Mas eu já vou, porque eu tô compartilhando aqui. Toda hora que eu vou jogar, tipo, sozinho, eu escuto isso aqui, mano. Pra jogar esse HGzão Mix aqui, né, rapaz, e bora adiando. Mano. Calma. Fala. Ganhante Tower. Eu vou entrar aí. Vou jogar umas partidas contigo aí, mano. Mas tu não tava sem PC? Tipo, pra jogar qualquer jogo, é bem travado, tá ligado? Mas eu tô no netbook. Lembra que eu te falei com esse A2 no netbook? Ah, é. Mas esse netbook é muito ruim, tá ligado? Ou quando tu vai consertar ou comprar outro? Tá ligado, tá ligado. Se for pra tu jogar comigo, eu vou jogar no SANT aqui. Que passar IP. Tô ligado, meu. Pronto. Eu mandei aí no teu Discord. Que beleza, já entrou. Nossa, amaneci. É original, é o quê? É original? Carlinhos, Carlinhos, Carlinhos. Carlinhos, Carlinhos, Carlinhos. Tá, fala. Parabéns, cara. Você tem uma vida iluminada. Ah. Vila, goste. Oh, ahn. Entrei no servidor, goste. Eu tô jogando no Pokémon Dark com o seu amigo, cara. Ah, entendi. Mas... Você tem Master Ball pra me emprestar? Depois eu te pago qualquer coisa? Com dinheiro de um jogo? Eu não jogo mais, eu não sei. Pelo que eu dou a lembrada, se eu conseguir Master Ball, tem que negociar alguma coisa no Naruto. Ah, é o servidor que eu tô jogando, que eu tô fazendo a live. Ah, ok. Mano, só. Ah, qualquer coisa que você também quiser me dar um lendarinho, se não for. Eu não tenho nem lendário. Pô, ok, então. Ah, menos para que eu te escolheu, beleza? Entendi de bom. Mano, é pirata e original. É pirata e original, é os dois. Enquanto isso vai ver na live, porque... Então, mano, eu vou deixar a live rolando no meu celular, enquanto eu jogo no PC. É porque o servidor já vai... A partida já começou, tá ligado? Eu entrei, faltando dois segundos, velho. Eu entrei bem bastante aqui na live, porque senão pode dar essa. Aham. Eu não tô conseguindo escutar aí, tudo que eu... Agora eu vou lá minerar, né? Naquela minerada na live. Olha o teu vantagem na live. Mano, eu não sei se é normal, tipo, dar um delay, até que bem... É normal em todas as lives, olha. Porque se não tiver delay, mano, o PC de todos, tipo, mano, qualquer PC vai morrer, tá ligado? Porque é... Porque é muito pesado. É muito pesado. Pô, roda-me o FPS. Tô há 400, 300 anos por aí. Qual que é a versão? Até 1.14, eu acho. Vou trocar a textura na rapaziada. Não sei o quê. Não sei o quê. O que é o FPS da... 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 O FPS da... O FPS da... Pode bora. O FPS da... O FPS da... O FPS da... Como é que eu vou ver se eu consigo escutar a música? Tá dando pra ver a música, tá ligado? Não tá, tipo, atrapalha a sua voz? Aham. Hum... Pegamos o safadinho da X-Z? Que? Hum... Tá louco? De vez em quando, mano. Não ficou de spoiler não, tá ligado? Não. Não sei o que eu tô ligado. Eu tô ligado por tempo e tiro. X-Ray? X-Ray é aquele bagulho lá pra ver tudo, mano. Eu sei, tá ligado, mano. Eu sei disso. Uhum, tô sabendo. Eu tenho, mano. Eu tenho. Eu uso na Natsudak. Por quê? Um bagulho. Sabe por que eu baixei? Pra minerar, mano. Mas é. Eu baixei pra minerar no Survival. Eu ativo X-Ray e consigo minerar na minha planta. Ah, tá. Eu uso só no Survival. Eu não gravo pro Survival. Eu sei. Se eu tivesse de estampar, eu ia estampar umas galeras. Ah, é isso. Psss. Ok. Eu tô, tô nem aqui, mano. Beto, eu tô vendo, eu tô acertar quantos anos eu tô fazendo. Ah, os alacestão, perfil. Ó, esse. Acertou, mano. É, eu sei, tu mandou isso. Ah, é? Caralho, mano. Os alacos me estamparam. Morreu já. Entrou? Tô botando aqui mesmo. Tá. Vou jogar um gladiator enquanto. Tô dera. Vai, o tanco, vai, o tanco. Só no tanco se ele jogar palma, né? Agora eu vou entrar. Se eu for contratando PVP, eu apoio. Mas eu não tenho bagulho. Não é 1.14? Não sei lá, velho. Isso, mano. Acho que não é 1.14 não. Por que tu joga no 1.14? Só pra saber, mano. Tu não falou que era até 1.14? Mas joga de 1.8, 1.7, 1.10, sei lá. Não, não, não. Então, meu, não é porque eu jogava na 1.14, porque eu jogava com o meu irmão. Ah, não esqueci de uma cidade na 1.14. Mas eu parei de jogar. Eu tenho até as foto, mano. Eu tenho até as foto, mano. Pai, loco. Eu não vou ter esse tempo todo, não. Eu morro. Eu tenho que tancar sem jogar item fora. Porque aqui, se tu tancar tempo, os itens... O mapa reseta. Pronto. Eu vou ficar tancando aqui. Mano, eu dei esse Minecraft, gente. Porque ele, tipo, ele vê meu nome como se fosse de menina, mano. Eu sempre fico com o Alex. Mas isso daí eu não amo Minecraft. É sim, pô. Tu tá onde? Ah, então, porque... Tu tá no logo, qual é o teu nick? É... É o mesmo do... É o mesmo do... É o mesmo do... É o mesmo do... Ó. Clica na bússola, vai em Hunger Games. Aí tá lá. Ah, entra na sala. Sabe jogar HG, mano? não tô ainda não entrou entrou na sala errada entrou na B1 né é a um a um aí tô agora tu tá mano já tô na tua frente olha pra mim seu corno nossa beleza falou não me abandone não não me deixou te abandonar sim falou tá ligado eu vou destomper e Lumberjack eu nem nem sei se eu tenho kit nem tem qual que eu vou eu não sei eu peguei uns aqui que eu acho que daqui da hora não não aότεre não vai nó só 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 não só 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 ó Tem sessão eu não sei correndo não é para ir para onde? é para tu dar uma sugada não tem alguém no chat da live só para saber? é porque eu estou vendo, não só que eu não acho mano, tu querendo? não, eu fui perto de ficar aqui no meu nome sabe esse king pvp z? eu tenho um tipo assim, eu ganhei um mine no sorteio dele e ele não quis me dar um mine, ta ligado? ai eu tiltei cadê tu mano? não vou tratar com ele não ele não merece minha atenção caralho não vou tratar com ele não, só vou ficar focando em ele mas de boa mano, esse like é muito toxic sabe o que ele fica fazendo na live mano? meu pc última geração milhões de reais ta ligado? é muito idiota, eu odeio esse cara velho e aliás dele tipo e eu nem flodei na live dele basicamente a única coisa que eu fiz foi falar olha a porra do si e ele tipo não olhava nada caralho que susto mano, é que tu é tão feio ta ligado? é mano eu sou um espelho por isso que tu fez isso não eu não tava de f5 agora eu toito, eu to vendo um bicho lindo pra porra ah não, não queria que eu fiz isso velho bora pro templo mano, bora pro templo velho eu to indo pera ai tem uns dois caras indo lá velho foda-se, bora pegar o loot de lá ah, eles já foram, não vai não cadê você? sei lá, to aqui perto pega a cacto mano cacto? pra tu né, não pra mim tem três caras lá em baixo tem três caras lá em baixo vocês devem ter acertado são otários, eu não vou conseguir subir eu não to conseguindo pegar mais não mano vai, agora corre pra pegar madeira putz, laguei mano, caiu caiu mesmo? caiu, eu falo que esse pessoal é melhor de ponto que burla que burla ta uma situação ta foda tu vai assistir na live enquanto isso velho uhum eu tô nem feita tem um neutro enquanto eu to ficando na loja eu vou botar um carregador porque ta quase descarregado Eu tinha pegado o de minerar, velho. O kit minerar? O kit minerar, é. Nossa, velho. Eu ia falar pra tu pegar esse kit só pra pegar aquele templo, tá ligado? Não, não. Eu sou bom. Peguei ele. Porque aquele kit é bom pra minerar, velho. Ah, sério? Ah, hum. Eu ia pegar o mato? Então, velho. Tu pegou quantos mato, velho? Ah, peguei um cico, então. Que foi na brincadeira. Nossa, velho. Tá tirando, mano. Nossa, velho. Pegar esse kit na próxima, mano. Pegar mato é foda, né, mano? Bom pra caramba. Bom pra caralho, velho. Puta. Mano, ruim esse lumberjack, é que dropa muito bagulho. A gente fica com ele. Desencorno, filho. Desencorno? Ela já tá com a mato nele. Olha teu pai ali, mano. Ah, mano, eu acho que é o teu, mano. Tá confundido. Não tem o pai, tá ligado? Enquanto isso, tô atirando pra eu ir até no lobby e ver na lágrima. Caralho, eu sou ruimzão, mano. Com sopa. Caralho, mano. Eu sou ruimzão com sopa. Eu tô percebendo aqui, mano. Eu tô tirando x1 com os caras aqui e eu tô tomando uma pavor aqui. Uma pavor, meu. Tá foda a situação, então, mano. Caraca, velho. O Alec veio aqui. Quase morri de tanta feiura. O Alec tava, mano. Tava na bad, o Alec, mano. Poxa, olha o cara vindo me seguindo, o cara matando ele, me metendo um bagulho, as facadas com as delineiras e a gente tem pra mim ir lá. Fazer ideia? Ah, matei já cinco, mano. Cinco? Muito boa. Só que eu morri em vinte. Ah, tá. Entendi, mano. Então não vale a pena, Daniela. Então não vale a pena. Ah, mano. Vinte, acho que vale, mano. Ah, lagou. Beleza. É bom que lagou e eu matei o cara lagado. Mano, tá tirando, velho. Ah, mano. Morri cinco e matei dez. Acho que tá compensando. Ih, marromino, velho. Ah, mano. Matei o dobro. Eu matei uns trinta, mano, mas eu sou focada, basicamente. Não sei porquê, mas os caras me amam. Então, mano, tá vindo três pra cima de mim. Então, agora sessenta, sessenta. Tô me sentindo carlinhos, tá vindo. Ó, 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 ó. O cara tá tirando x1. Ele saiu do x1 dele pra vir pra cima de mim, mano. Que otário. E aí, ó, mano, eu tava fazendo sopa, daí que tinha acabado a linha. Meu Deus. depois eu uso o maco e ficam denunciando bravo olha lá e vê mãe caralho eu vou aí embaixo eu vou te matar eu tô fazendo um parkour agora pelo menos eu acho que eu mando não 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 vem vem aqui embaixo agora a não carlinhos está me chamando que o x1 foi cadê você vai eu tô indo lá para o buraco agora no gladiator lá vai na blusa no gladiator gente tô indo ali rapidinho no buraco do carlinhos aceita vem 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 clica que a grade em mim vem 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 seu cachorro safado que de construção come sopa velho eu não mando percebi oi laguei só agora que tu tá vendo o teu ping mano quatrocentos na moral se eu tiver que fazer no live meu ping estaria em mil véi vinte tá ligado vinte mil tô fazendo live meu ping tá em dezenove véi quanto é o problema só pra você ver ah tô nem tardado só agora que mano tu foi meio burro tá ligado que agora tu não consegue me trapa mano pra mim eu já tô do outro lado do mapa e tu tá tentando tapar minha água eu já tapei feitão tô te regaçando a porrada ai quase que eu te trapei nossa mano pra mim eu não tô enxergando nada eu te trapei eu te trapei tu não vai mesmo é mal vai se lixo daí agora de novo vem 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 ah cai de servidor calma é tu entra eu também eu também eu também eu já botei minha senha minha gente eu tô no gladiator já eu já botei minha senha e eu tô aqui ainda no bagulho de botar a senha entendi tu esqueceu que tu tá um milhão de ping não deixa eu ver meu ping mesmo oh que legal eu nem sei como que ver ping mas beleza ai menos mal não sei ver ping não vai tô falando sério como que ver ping menos mal eu tampei a água desse cara ele parecia jogar muito bem parecia não não na moral como que ver ping nessa mod mod nossa mod e na hotbar tá seu ping lá que é o ms na onde na hotbar na hotbar quando tu tiver em x1 ah tá quando eu tiver em x1 quando eu tiver em x1 porque mestre meu fps que hotbar mano eu não tô em x1 meu filho é que hotbar o que é scoreboard falei errado e onde que é isso mano eu não manjo em x7 não preciso do bagulho não humm agora você percebeu porra não já percebi assim que tá anos atrás beleza caralho ela é que tá foda o cabelo é eu sei que tu não quer falar mas beleza não beleza não tá tá bom mano mano eu buguei burro nossa eu quero fazer isso porra 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 ah merda perdi cadê você tu não tá aqui não eu tô atrás de tu olha o leg ele chegou a água mano eu tô na casa pra mim não tinha água velho pra mim eu tô tomando dano pelo que eu tô longe de tu velho ai meu deus pra mim tu tava dentro do cercado pra mim tu tava dentro do cercado pra mim tu tava dentro do cercado não vai falar de mim não pra mim que ah não ah não ah não velho tu não fez isso tu tá tão largado mano que eu te trapei lá e tu tá aqui ainda mano pra mim eu tô te batendo mano como que eu jogo isso aqui? eu matei não eu te matei não foi eu que matei foi eu que matei se eu tô falando isso não foi tu parça ó você matou o mefda tá na live tá na live olha mesmo pra mim tá você matou você matou você matou